Pela manhã nós estamos recebendo as doações aqui das pessoas da cidade de Alto Gárcio, nesse aqui, o centro de arrecadação aqui da nossa cidade. Hoje, pela manhã, nós já enviamos um caminhãozinho cheio de roupas, de calçados. Também já foi uma caminhonete também com vestuário, com calçado. E como vocês podem ver, a gente está fazendo também esse trabalho de separação. Às vezes, chegam algumas roupas aqui que não estão mais em condição de uso, então a gente tem que colocar para descarte. E aquelas roupas que estão em condições de uso, a gente separa por tamanho, por ser masculino, ser feminino, infantil, adulto. E vai colocando nas sacolas, nas caixas, de forma que fique fácil de identificar quando chegar lá no destino. Também nós estamos fazendo isso com os alimentos. Às vezes, chega um pacote de arroz, a gente junta com outros pacotes de arroz, e faz uma caixa ali de pacote de arroz, feijão, óleo, todas essas coisas. Lembrando que nós vamos continuar recebendo as doações por volta de até 3 horas da tarde, hoje, porque nós já estamos no trabalho de separação. E se a população ainda quiser doar, nós estamos sabendo que lá precisa de muito material de limpeza, porque ali o grande alagamento que houve, muita lama, então o pessoal vai precisar de muito sabão, sabão em barra, sabão líquido, detergente, para poder fazer essa limpeza. Além, é claro, da água. Aqui na nossa cidade parece que a água acabou nos supermercados, mas se não tiver água pode doar material de limpeza que vai precisar bastante. E hoje o prazo se encerra às 3 horas da tarde, né? Isso, nós vamos encerrar às 3 horas da tarde, para a gente ter tempo hábil, para continuar separando todas as coisas, colocar no caminhão da transportadora Carvalima, que vai levar para Cuiabá, que é a central deles, e de lá vai partir o comboio para o Rio Grande do Sul, com as doações do estado do Mato Grosso. Esse caminhão que saiu agora de manhã, ele foi em direção à cidade de Rondonópolis, e lá vai sair do centro de evento Santa Terezinha as doações que o pessoal de Rondonópolis está direcionando ali para aquele centro de triagem. Nós já mandamos as mercadorias todas separadas, todas etiquetadas, então é só chegar lá e já colocar no caminhão que lá está aguardando. Lá em Rondonópolis nós temos 7 bitrens disponibilizados para poder fazer esse transporte até o estado do Rio Grande do Sul.